Oi galera, hoje tá aqui o Iveco Deilo na carroceria e hoje eu vou estar acabando de confeccionar algumas peças fazendo a montagem aqui como vocês já viram eu fiz o interior igual lá o do quincho e tô aproveitando várias peças aqui ó, inclusive os eixos, aproveitei também aqui o molejo que vem isso aqui ó, um molejo duplo, vou estar colocando o estepe e também aqui a descarga, o cano de descarga dele aqui também vou estar melhorando aqui, eu achei um tanque de combustível aqui ó, antigo aqui, mas vou estar arrancando e melhorando ele aqui vou, aqui são os paralamas, este cano aqui é um cano cortado, é um cano se não me engano de 40 aqui a caixa de cozinha é funcional, só que eu vou ter que diminuir ela, vou colocar provavelmente aqui mas eu vou ter que diminuir ela aqui já tá pronto o interior, interior bem simples aqui o chassi estou fazendo também e aqui essa carroceria que eu estou colocando, que adaptei interessante aqui, que ela é funcional então vocês podem ver aqui, as tampas laterais dela desce então esse caminhão vai ficar todo funcional também só não vai ter a direção funcional que eu tô fazendo um projeto mais simples até aproveitando aqui também as rodas que vem no caminhãozinho no caso não era um caminhão, era uma van então vamos começar os trabalhos no friends o Prince no Se inscreva no canal 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 E eu gostei É bem bacana Dependendo do que você quiser Dá até para guardar alguma coisa aqui Por exemplo, dá para colocar um cone Aqui também a carroceria é funcional Você tem aí essa mobilidade aí, olha que legal De estar descendo todas as tampas dela Então isso aqui ficou bacana porque se caso você quiser aqui, transportar também um caminhão Olha que legal Ficou uma carroceria, ficou uma carroceria com tamanho adequado aí também para estar colocando uma miniatura dentro dela Não só carga Aqui você pode colocar qualquer carga que você quiser Menos gelada, o vídeo do baú frigorífico vai sair semana que vem, beleza? Então vocês vão se ligando aí Que é o baú, eu deixei o baú, eu deixei ele por último porque com certeza ele vai ficar o mais top de todos Aqui dentro, como eu já falei, o interior, vou colocar os LEDs Vou estar fazendo um vídeo final com todas as três juntas Todas qualificadas, todas adesivadas Modelo aí estilo caminhão brasileiro Aqui vocês podem ver aqui Tudo confeccionado à mão Esse chassi, para-choque Aqui atrás só foi aproveitado só eixos Coloquei o tancão aqui bem grande de combustível E aproveitei as rodas do caminhão também, beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse trabalho aí Esse trabalho grande que eu estou fazendo É um trabalho aí diferenciado Porque o caminhão, ele era uma van Então vocês sabem aí que Esse veco, esse veco daile Ele é muito top Às vezes você não sabe que ele pode ficar melhor ainda, né? Como caminhão Então te aguardo aí nas próximas semanas e próximos vídeos Fui 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 Fui